Fala família, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, pra quem não me conhece eu sou o Felipe, seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal Família, vim trazer pra vocês hoje um jogo chamado Aurora Mano, o Aurora é um jogo lindo, ele tem uma consciência ambiental muito, muito maneira que aconteceu aqui em São Paulo, no Brasil, família Há algum tempo atrás e você vai encontrar a Aurora na sua cidadela, no seu bairrozinho aí que aconteceu esse acidente químico E meu, o jogo é muito, muito bonito, galera, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, de verdade, galera Eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição, pra quem quiser jogar ele Capitão Aurora, pedindo permissão para navegar Meu, olha o gráfico, olha a trilha sonora desse jogo, é muito bonita, e para imaginar Meu, ei, não tão rápido Olha que bonitinha, Aurora, bonitinha Galera, o jogo, ele é bem simples, tá? É SD Pra frente, pra trás, o famoso, o espaço pula E muito segredo Vamos lá, mostrar um pouquinho pra vocês E pra imaginar Tipo, aí quando você imagina, galera A água, a água fica limpa Tipo assim, você consegue andar Nela sem, sem tanta burocracia Porque, ah, a água, vocês podem ver aqui que é toda poluída, né? Mano, mas o jogo é muito bonito, velho Como pode, hein? Agora Tem que ser ligeiro, né? Pra cá Pra lá, pra lá Ó o barquinho E antes que eu esqueça, galera Tá aqui novo no canal Seja muito bem-vindo Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, hein, família? Se vocês jogaram esse jogo aí, deixa nos comentários também Se vocês já jogaram Se vocês já conheciam ele O jogo, pra quem quiser jogar, galera Ele, ele é bem leve, tá? No meu, antes não rodava Por causa que eu não tinha placa de vídeo E tinha um gravador de tela Então ele, aí ele fica bem pesado Mas Se você quiser só Simplesmente só jogar O jogo, ele é bem leve mesmo De verdade Vem lá Opa 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 Opa, carne Ai O barquinho te guia Pelo Onde você tem Se você tiver meio que perdido Opa 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 Comecei um pouquinho só difícil De acostumar com a câmera Mas depois Bora Nossa Que Tá doido Tá maluco Chegamos terra firme Opa Nossa Olha que jogo bonito Isso O que está acontecendo Olha mano Só um monstro faria isso É Realmente Eu preciso ir até lá Preciso impedir O monstro da fumaça Carregando Tá ficando bem escuro Ainda bem que eu trouxe minha lanterna Vambora Olha o monstro Olha o monstro do Lost aí Pra quem quer assistir O que foi isso Quem assistiu Pegou a referência Hum Um monstro Consigo afastar ele Com a minha lanterna Agora eu estou Já é eu controlando Tá família Olha o monstro Olha o monstro Sai daqui doido Cadê Olha o monstro doSE Olha o monstro doSE Ó a lanterna Tá pegando você Você para de ser besta, viu? Ah, é, para lá, para lá, para lá, para lá. Quanta polição. Com certeza isso tem a ver com o monstro da fumaça. Bora, chegamos. Hã? Ah, não. Mamãe sempre disse que quando o bicho morre, ele vai para o céu. Olha, tadinha dos peixinhos. Olha, meu jogo, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo ele é muito bonito, velho. Como pode imaginar? Vamos para lá, bora. Vamos embora. Ó. Ai, bateu na pontinha, velho. Puta, que vacilo, velho. Vai ter um bim, bim, bem na pontinha. Mas e aí? Agora vai, né? Agora foi. Vai amassar, menina, desse jeito. Ai. Meu Deus, para onde é? Vai para cá? Ai. Nossa senhora. Pegou na pontinha da pontinha. Vamos lá. Para lá? Para quê? Passa azul, né? Ah, não. É para cá. Bora. Passa rápido, passa rápido, passa rápido, passa rápido. Ah, tá. Eu acho que vai ter que... Eu me lembro que tinha que ir para lá. Agora. Bora. Ah, que menina sapeca, essa aurora. Que menina levada. Agora, né? Tem que estar lá. Vambora. Nossa. Passamos cachinho. Nossa, tem que ser rápido aqui. Vamos lá. Não precisa ser rápido se você é bom, né? Parece que estou fazendo um paco. Tadinho de a hora da hora. O som te dá um... Dá uma frustração, né? Não sei se... Se é eu que acho nisso, mas... Nossa, dá um... Dá uma coisa ruim no meu coração, né? Tipo... Que tristeza mesmo, né? Apresenta bem, tipo... O negócio que aconteceu e tal. Ahn... Olha o monstro aí, ó. Um monstro humano. Tadinho de a hora da hora. Tadinho. Jogado no rio. Mano, olha a poluição, mano. Tipo as latas. As garrafas pet. O jogo... É muito bonito, velho. Caramba... Você vai se afogar, menina. Sai daí. Pelo amor de Deus. Já não estou mais com todo mundo, tá? Para melhor. Caramba, mano. Olha o chute. Meu, parabéns. De verdade, hein? Aos criadores desse game aqui, olha. É um jogo muito simples, mas... Te faz pensar um pouco, né? Agora vai... Isso aqui no finalzinho dos créditos aqui, galera. Como eu já zerei ele uma vez. Vai falar um pouquinho... Presta atenção na... Na historinha que fala realmente que isso... Aconteceu de verdade. Ó, a história da Aurora foi inspirada em um grande incêndio... Que aconteceu na região de São Paulo, Brasil, em 2015... Causada pela explosão de uma bomba de combustível... De um terminal químico. O fogo durou cerca de nove dias... E causou inúmeras consequências para o meio ambiente... E para a comunidade que vive próximo ao local. Durante e após o incêndio... Foram recolhidos nove toneladas de peixes mortos... Pela contaminação do rio... Além do aparecimento de diversas doenças respiratórias... Em moderados locais... Até hoje a comunidade... As comunidades que dependiam de pesca... Veio para a Aurora... Blá, blá, blá... Essa não foi a primeira... E nem a última vez... Que a ação humana causa grandes desastres ambientais. Somos os únicos capazes de reparar os danos... Pela luta para... Que busca justiça... Pelas pessoas prejudicadas. E é isso galera... Esse é a Aurora. Galera, muito, muito obrigado... Para quem assistiu até aqui... Se você chegou até aqui e não deixou o like... Peça moral para mim... Muito obrigado... Compartilhe com os amigos... Se possível ajuda muito o meu trabalho... Se você é novo no canal... Seja muito bem-vindo... Até a próxima família... Ative o sininho... Para não perder nenhuma notificação... Tá bom família? Muito, muito obrigado... Até a próxima... Valeu, falou e... Fui!